Hoje eu vou fazer o bolo com essa banana aqui pra aproveitar ela. Deixa eu tirar esse negócio assim. Pra aproveitar ela já tá estragando, eu vou fazer um bolo de banana do povo aqui, entendeu? Eu vou pra academia, eles vão ficar aí, como vocês quiserem. Gente, eu pulso aqui três bananas, tá? Vou colocar três bananas, três bananas. Vou colocar um copo de leite. Se precisar, gente, eu coloco mais. Um copo de perigo de trigo. Dois ovos. Eu não guardo mais a película, gente, porque tem muita. Quando tiver acabando, eu guardo. Porque tem muito no óleo de porco lá, que você descompulsa, coloca no óleo de porco. Ela tem muita película, então eu vou guardar, não vou tirar. Eu tiro, sabe? Eu tiro pra colocar no rosto, né, gente? É ótimo. Pra quem quer rapidinho o resultado aí, de... Se precisar de mais leite, eu vou colocar. Eu não gosto de medir e tudo, mas... Eu não vou colocar esse óleo todo, gente. Vou colocar só um pouquinho. Eu pulso aqui no copo, pra vocês poder ver. Eu não uso a laelha, a açucaelha, nada disso. Falaram isso, eu esqueci. Uma chique de açúcar. Vou bater. Gente, eu vou pôr... Um negócio desse aqui, gente, é uma colher, viu? É uma colher. Ó. Coloquei. Vou bater de novo. Vagado, hein, gente? Vocês vão devagar, hein? Ó. Vai devagar. Vai assar, gente. 40 minutos. Vou deixar 40 minutos. Lá. E forma. Assando. Vamos ver como é que vai ficar. Tá bom, gente? Se inscreve no canal, dê seu like, eu vou voltar com ele. Vamos ver se ficou bom, se não ficou. Tá bom, gente? Aí depois eu vou arrumar a bagunça. Agora que eu vou voltar com a bagunça, tá arrumada, gente. Se Deus quiser. Vou pôr no forno, lá. Eu vou pôr 200. Vou pôr 280. Aí fica menos de 40 minutos, eu volto com ele. Vamos ver. Tá bom, gente? Fica com Deus, se inscreve no canal, deixe seu like. Se inscreve, tá? Se inscreve, tá? Eu vou compartilhar com ele. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Gente, esse é o bolo. Tá? Agora que eu pude mostrar, que eu cheguei agora na academia. Esse é o bolo de banana que eu fiz. Tá? Vocês viram aí? Vai pra vocês verem, gente. Olha que lindo. Olha aí. Agora eu vou partir um pedacinho aqui, pro Roberto comer. Roberto aí, gente, segurando. Ai, ai. Então assim, gente. Vocês não acreditam? Então assim. Eu vou dar um pedaço só, gente. Acabou eu chegar à academia também. Olha, gente. Eu tô balançando, gente. Porque aí eu que tô gravando, tô partindo. Vocês não acreditam, gente, nisso? Pega aí, Roberto. Sabe por quê, gente? Tá balangando muito. Se não, o vídeo ia sair balangando. Não dá, né, gente? E esse é de banana, gente, que eu fiz. Tipo uma brô, né, gente? Mas não é. É o bolo de banana. Gente, vocês aproveitam tudo. Não joga nada fora, não. Aproveita. Ela tá estragando. Ela fica mais doce, gente. Quanto mais ela querendo estragar, fica mais doce. Então, vocês aproveitam e fazem um bolo, gente. A gente não come. Tem gente que come. Come muito aqui em casa. O pessoal come. Só o homem, gente. Come mesmo. Caiu, gente. Aqui que caiu, gente. Aí, gente, o pessoal come muito, entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Joga nada fora, não, gente. A gente faz. É igual a casca de abacaxi. Não tem nada a ver. Mas eu vou fazer uma hora um bolo de abacaxi aqui, gente. Com a calda pra vocês verem. Tá bom? Uma hora eu vou fazer. Não é porque eu não como. Ah, não vou fazer. Não, porque eu não. Não, nada disso. Não tem nada disso, gente. Tá bom? Faz esse bolo aí, gente. Tá bom, Roberta? Gente, vocês acreditam que ele vai comer mais? Olha pra vocês. A gente acabou. Chega na academia. Vocês acreditam? Ele vai comer mais, gente. Aí, gente, ele partindo. Gente, olha isso aí. Ele vai comer mais? Você vai comer mais, Roberta? Lógico. Viu, gente? Isso aqui é lógico. Tá escuro, né, gente? Vou ligar aqui em frecha. Deixa eu ver daqui. Liga. Aí. Ligou, já. Igual lá no clube, gente. Vocês lembram? Ai, meu Deus. Amor de rir deles, gente. Quando ele começa a arrumar lá, a pausada lá. Amor de rir. Gente, inscreve no canal. Deixe seu like. Aqui tá o bolo. Gente, chegou agora. Tá? Tô quebrada, gente. Professor não brinca não, gente. Nossa senhora. Então, gente, eu vou fazer aula e vou comer. Não, não dá. Não tem jeito. Tchau, gente. Inscreve no canal, que os inscritos estão lá em cima. Né, Roberto? Isso aí. Deixe seu like. E o bolo tá mais delícia. Ai, gente. Tchau, gente. Beijo. Fica com Deus. Jesus abençoa vocês aí, gente. Fica aí com o bolo. Fala, gente. Porque nem pelo mundo. Eu não tô fazendo dieta, gente. Eu tô me reeducando. Tá? Porque eu tenho que ter peso, gente. Não. Pelo amor de Deus. Beijo. Com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.